Ouvir música enquanto desenho é ruim mesmo? Atrapalha no desenho? Vem comigo que eu vou te tirar essa dúvida. Olá, eu sou o Ronei Jr. e seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações que isso vai ajudar bastante o canal. E também não se esquece de deixar o seu like porque isso vai ajudar o vídeo a aparecer para mais pessoas e isso pode ajudar outros artistas que talvez estejam com o mesmo problema que você. Olha, no começo eu tinha bastante essa dúvida, mas depois de desenhar várias e várias vezes ouvindo música eu consegui descobrir o que funciona, o que não funciona, o que atrapalha e o que não atrapalha. Para começar, não é algo pecaminoso você ouvir música enquanto você desenha. Para ser sincero, isso até ajuda e ajuda muito. Eu não consigo me imaginar mais desenhando sem ouvir música ou algum tipo de áudio que eu goste. Agora a exceção é o tipo de música que você ouve enquanto você está desenhando. Um artista quando ele vai desenhar, pintar ou fazer algum tipo de arte, ele transmite ali no papel, ou seja, parede, o que for. Ele transmite o que está por dentro dele. Algumas músicas um pouco extravagantes, se é que vocês me entendem, isso vai tipo que bagunçar o que está por dentro de você. Pode parecer estranho, mas é verdade. Eu vim testando isso já faz uns dois anos, porque eu tinha esse tipo de dúvida. Então eu acabei descobrindo isso. E é óbvio que você não é obrigado a ouvir música muito lenta, que pode te fazer querer dormir. É muito bom você ouvir música que te deixa para cima, alguma música que dá aquela adrenalina no corpo. Então, por exemplo, eu costumo ouvir música pop e música eletrônica. São algumas músicas bem agitadas, mas que não tem uma letra ou um som muito extravagante. Eu estou usando o exemplo de um tipo de música que eu ouço enquanto desenho. Você não precisa seguir o mesmo estilo que eu. Você tem que usar um tipo de música que te deixa mais alegre, que faz a adrenalina bater bem aqui no peito. Vai por mim. Se você seguir essa dica, você vai conseguir transmitir coisas incríveis para o seu desenho. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já deixem um comentário aí para poder dar uma dica para o próximo vídeo, para eu poder abordar o assunto aqui. Também para ver o que vocês acharam do vídeo, se essa dica funcionou, se ajudou vocês bastante. Mas eu garanto que sim. Bom, então até o próximo vídeo e tchau.